Música Em sessão presidida pelo parlamentar Carlo Caiado, o médico da Câmara Municipal, Paulo Cru, foi homenageado com um conjunto de medalhas Pedro Ernesto. A iniciativa foi do deputado estadual e ex-vereador Tio Carlos. O doutor Paulo Cru é o que a gente traduz de ser humano e eu tenho certeza absoluta que essa escolha e Pedro Ernesto que foi médico, prefeito da nossa cidade, enfim, a gente aqui hoje vai fazer o reconhecimento de todo um trabalho, não só do médico Paulo Cru, mas do cidadão Paulo Cru, do homem Paulo Cru, do pai de família, do homem tão especial. E essa medalha a gente concedeu ainda quando eu era vereador e hoje tendo a oportunidade de fazer essa entrega de forma muito especial. Então, é o reconhecimento por esse profissional tão maravilhoso. Parabéns doutor Paulo Cru. O médico trabalha na Câmara Municipal desde 1988. Hoje eu estou como se estivesse em terremoto na escala máxima rígida, na escala 10, né? Na verdade, encontrar os amigos, saber que os amigos estão curtindo até mais do que eu. Isso realmente é muito emocionante, né? Isso é coisa que já vem e até por ser dado também para uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, que é o ex-vereador Tio Carlos e o ex-deputado Tio Carlos, né? Isso me honra bastante. Tio Carlos e o ex-deputado Tio Carlos e o ex-deputado Tio Carlos.